E aí pessoal bem-vindos! Dogue daqui! Como é que é minha gente? Está tudo bem? Desculpem lá o gorro pessoal, mas é assim, está... Está muito frio aqui em casa. Só que isto está esquisito, espera aí. Espera aí que isto está a precisar aqui de um jeito. Opa, muito melhor assim. Hã? Gosta? Sexy? Bom, é assim pessoal, o que... Calma filho. Raft, vocês sabem que no último episódio, o quebrão do tubarão ganhou a gente. Mandou um apartamento abaixo. E eu chateei-me, fui para dentro de água. E vocês podem ver no vídeo da playlist. Portanto, vão para trás. Eu já criei uma playlist só de Raft, porque o Raft tem sido um jogo que vocês têm curtido bastante. Portanto, eu vou trazer mais um episódio a seguir à live, onde nós estivemos a construir a nova jangada. Puxa, não tem noção. Olha-me só para esta nova jangada. Já estamos a começar a construir uma coisa que é ridiculamente grande pessoal. Ridiculamente grande. Eu estou cheio de tudo, cheio de itens para todo lado. Eu estava a querer construir aqui uma zona de baús. Ok? Vou pôr aqui uma zona de baús para começar a me organizar. Só que a questão é, eu vou ter de fazer aqui uma zona de baús, mas se calhar também vou fazer aqui baús. Porquê? Porque aqui é onde há a paparoca. Portanto, dá jeito o Nokia ter aqui um jogo. Aqui a comida é onde se faz, vai ser aqui. Pronto. Isto já não há ponta 100. Portanto, a gente vai fazer aqui dois baús. Bom, se calhar vou pôr-los mais juntinho, depois pode ser preciso. Não, vamos pôr-los assim. Depois a gente logo vê se é preciso ou não. Mas aqui vai ser a zona onde vai ser só Pitel. Só. Ah, e o nosso personagem está cheio de cedo. Portanto, aqui a nova cena da bebida. Olha para isto. É só chegar aqui, pulas, ber, encher com água, cuca. Ber, encher com água, cuca. Ber, encher com água, cuca. Eu aqui acho que ainda quer construir mais para o... Porque a gente vai fazer o quê? Prestem atenção. A nossa torre vai ser construída aqui atrás. Oi, 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 oi. Sim, também eu estou cheio de material, mas calma. A gente se calhar ainda dá para entender algo de vez nisto. Mais um scrapzinho. Mais um scrapzinho. E eu ainda estou naquela de fazer... Que ela agora daqui desce mesmo, a simpática. Não, aqui é as leguminosas, é para ali. Ok, leguminosas. E eu ainda estou naquela de fazer... Ela agora está com fome, mas chega ali e pum, as mãos. Estou a chamar ela, estou a caras na live, estava a falar disso com o dog. Que maneira como tosse, parece-se uma gaja. Nunca tenho nada contra, mas pronto, é o que parece. Se é o que parece, a gente acha que é o quê? Não é? Estive aqui a falar e não fiz nada. O que é que eu quero fazer ali em cima? O que é fazer aqui... E pá, hoje vou deixar tudo ali em baixo. Aqui eu vou fazer a sala. Ou salazinha, para a gente estar de uma forma simpática, não é? E depois... O poeta, olha lá, tudo ali à espera. À espera para começar a vir. É, caral. Agora, aqui é que eu não sei onde é que faço a faca. Eu acho que vou ter de fazer um quarto. Pá, e esta área aqui fica no daqui. Essa é que escolher, é uma quarta. Um quarto de visitas, mas também é verdade. Uma eternidade depois. Então... 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 Aí, olha aqui a nossa mezonzita agora. Já não fica mau. Já não fica mau. Então, isso não pode fazer porquê. Ah, não tenho maneira. Bom, vamos ali... Vamos aqui, já temos de fazer tetes. Ropes... E vamos apanhar, mas a madeira é como se houvesse amanhã. É, apanhar as cenas todas. Não é só madeira. Combas? 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 Oh! Como é que tu estás? Já estás aqui então! Olha! Olha ele! Olha ele! Estás contente? Pois! Mas brincamos não? Brincamos aqui nós! Vamos aqui e brincamos! Agora aqui brincamos! Tá! Já está! Fixed! Agora eu gosto de construir mais de cima! Desculpem lá mas eu... Chão! Sim gajo ainda pode fazer aqui alta chão meu afinal! Ah foda-se a luz é demais! Ah aqui não deixe! E deixe! Dá para este estilo! Aqui acho que vou fazer outra palmeira! Como é que a gente está com isto? Opa aqui isto! Escreve estar aqui outra palmeira destas! O que é que eu preciso? Pregos! Mais! Mais! 5! Olha para isto! Mas esta aqui vai ficar não é? Olha lá! Ai! Esta fica bem engraçada assim! Ali! A brincar a brincar ali posso fazer uma cena para fora! Não é? Ah espera aí que já estou cheio de fome e cheio de cedo! Estão! Tão, whole! Tão, tu, 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 tão! Este espaço também está um bocado ninguém ainda Mas eu se calhar vou ter de fechar Pelo parecer de alguém Por aqui uma gemelinha assim sexy Pronto esta já está crescida Aquela também O que é que eu vim a fazer aqui há bocadinho? Vamos lá embora Vamos construir aqui umas coisinhas Craft 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 Seis Graças olha para isto Agora vamos plantar Sabe que aqui dá para plantar? Não Aqui não dá para plantar isto Cinco Plantecido Tal 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 Ok agora duas desta Uma duas E agora batatas Pronto já está Já está tudo plantado Já vai ficar ali uma hortazinha a crescer Pois calhar faço mais Mas também agora ainda não é preciso Ainda não é preciso Não é preciso Aqui é a minha varanda Impecável Pessoal isto não está nada mal Digo-vos já Ah mas espera lá Esqueci-me de uma cena Pois isto vai crescer Eu vou apanhar Eu vou pôr os canteiros aqui Porque ali é a minha sala Que estupidas Bom Pessoal vamos ficar por aqui Eu tenho aqui o Bredaster Que eu só vou dropar Porque senão Não tenho nada Tenho aqui um vazio Tenho isto tudo com isto Portanto aqui fica Estes tédios todos Se eu precisar de ir aqui fazer E esta roupezinha Havia aí um só com madeiras Não é? Madeira vou juntar isto com este 10 E este com scrap Ah este tem madeira também Vamos pôr aqui este scrap Só para ir apanhar as cenas Porque a gente está com um bad as cenas aqui E eu não quero cá deixar nada Não estou cá com burro Para poupar estes grupos Bora 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 Então meu não posso mostrar um bocadinho contigo Isto é o novo Quebrão Posso Meu Bom Bom Já está tudo aqui Já está tudo coletado Eu já não estou Não consigo apanhar mais nada agora Deixa eu ver Agora já tenho um bocadinho mais de espaço Ai alá Eu estou a apanhar cenas Estou-me a aparecer mais Olha este já está cheio de madeira Pronto Já temos um cheio de madeira Já temos outro cheio de scrap Já temos outro Com cordas e má não sei o que Já temos um só com isto Vamos tirar isto daqui que é para não confundir Ah então e tu não estavas a coisa Pronto Aqui podemos pôr isto para um invento de detalhe Eu já nem sei Ali temos um só com este material Ok Bom Estamos fofos Vamos começar a pôr já está um de cada Tal 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 Vamos embora Vamos embora Bom pessoal Vamos ficar por aqui Que eu também já tenho-me deitar Que isto já é super Mas super do fucking time Portanto espero que vocês tenham curtido Espero que vocês esmigarem o likezão Partilhem o canal Partilhem o vídeo Pessoal isto foi Raft Vamos continuar a construir o apartamento Já temos ali vegetais Eu vou tirar os vegetais dali Vou pôr aqui no próximo jogo No próximo episódio Porque a gente vai construir Esta zona vai ficar fortificada E depois daqui vamos fazer a nossa fucking Eu não sou por Ah pois é... Pessoal... Porta isso me choas Tchau Tchau